Olá pessoal do canal Point da Sinuca, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou explicar uma coisa que vai acontecer periodicamente aqui no canal Toda vez que eu trancar uma partida na regra inglesa, nas coloridas, eu vou postar no canal Vai ser postado trancada, número 1, número 2, número 3, número 4 e assim por diante A branca sempre vai partir desse ponto aqui Ela fica entre a 5 e a 6 e fica alinhada com a 2 e o fundo da caçapa A branca sempre vai partir do ponto aqui Não se esqueça de se inscrever no canal Se puder, deixa aquele like E se quiser receber novos vídeos, liga o sinetinha E se inscrever no canal E aí E aí E aí E aí E aí